Música Então sai daí que tem ainda muita coisa pra você, viu? Tá pintando uma matéria sensacional, eu tenho certeza que você vai curtir demais com a gente, hein? E aí mulherada, você já virou uma prótese assim bem de pertinho? E tocou! Você sabe a diferença de cada uma de textura, de material? Você sabe qual a diferença que faz na hora de você colocar uma prótese? Se você não sabe, hoje a doutora te explica, é por isso que eu tô aqui com a Fernanda Bendete. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada por vocês estarem aqui hoje, é um prazer. E hoje ela vai explicar pra gente, primeiro, eu tenho várias dúvidas, não vou mentir, eu tenho certeza que você que tá em casa também, eu tenho dúvida de qual é a cirurgia mais procurada, eu tenho dúvida da diferença entre as próteses. Vamos começar por essa, porque já que eu já tô com ela na mão, né? Me conta um pouco da diferença de cada uma. Então, essa daqui é uma prótese super alta, então ela é mais estreita e mais projetada, na projeção anterior-posterior, né? Nessa distância ela é mais alta do que essa daqui, que é a alta. Essa é super alta, essa é alta. A diferença é que a alta, ela é mais larga, né? No diâmetro aqui, ela é mais larga e mais baixa. E a super alta é mais estreita e mais alta. Então, essa aqui, que é mais estreita, ela serve pra tórax mais estreitos e pra quem quer uma projeção maior. Já quem tem tórax mais largo, pras mamas parecerem mais medial, né? Que senão a mama ficava ficando muito espalhada se você coloca uma mama muito estreita, uma prótese muito estreita. Então, essa daqui, que tem o diâmetro mais largo, ela serve pra quem tem o tórax largo. Então, ela preenche melhor e dá um contorno melhor e fica mais bonito. Queria te perguntar, questão de durabilidade, qual a diferença? A de poliuretano, ela dura mais? Como é que funciona? Então, alguns estudos provam que o poliuretano, que é esse revestimento espuma, diferente dessa aqui que é texturizada, ela tem tido menos rejeição. Ou seja, o corpo reage menos à espuma de poliuretano. Então, teoricamente, ela é considerada definitiva. Na verdade, definitiva mesmo não existe, né? Mas ela pode ficar aí 20 anos sem problema. Nossa, tá vendo, gente? É vitalício. Aquele contrato vitalício que você faz com você mesmo, com a sua autoestima. Agora, me conta, qual é a cirurgia mais bombada, mais procurada? Então, é a prótese de silicone e a lipoaspiração. São as duas cirurgias mais realizadas no mundo todo, inclusive no Brasil. São as principais cirurgias, a prótese e a lipoaspiração. Eu poderia já falar pra vocês, inclusive, já do meu depoimento, né? Do meu testemunho de pré e pós-operatório, que eu também coloquei prótese com a doutora Fernanda. Mas eu queria que você falasse pra quem tá em casa essa questão mesmo do pré, como que funciona. E a lipo, como que é a recuperação? O que é que faz antes, o que é que faz depois, as complicações? Então, em relação à prótese, o pré é aquela coisa comum de todas as cirurgias, que é realizar todos os exames, né? E o pós é ter o cuidado do repouso, apesar de terem divulgado aí uma técnica que usaram aí antiga, que pode mexer o braço. Isso não foi dito nem um dia no Congresso. Isso é uma coisa que tem muitas complicações no pós-operatório. Se você mexer logo o braço, acaba tendo uma simetria muito maior e o risco de seroma. Porque a prótese, ela tá ali, ou em cima ou embaixo do músculo. Quando você movimenta o braço, você acaba raspando a prótese no músculo e causando um seroma. Então, a chance de fazer um seroma aumenta e o seroma é uma das causas das contraturas, das rejeições. Então, o repouso tem que ter. Toda cirurgia tem que ter um repouso. De, no mínimo, 30 dias. No mínimo, só a prótese de silicone, 15 dias de não levantar o braço. 15 dias é o ideal já. Dá pra fazer. Agora, pra fazer esforço, tudo aí, mais tempo. É verdade, gente. Eu dirigi depois de um mês, certinho. Mas, assim, com 10 dias, eu já tava me sentindo tranquilo, normal, como se eu não tivesse feito nada. Porque depende muito, né? Que tem também a mastopexia, então, que é outro tipo de repouso, não é? Sim, é a mastopexia, que é a retirada de pele pra poder levantar a mama. Aí, a cicatriz é maior. Então, se você não tiver o cuidado do repouso, acaba que a cicatriz fica larga, né? Fica feia, pode virar quelóide. Então, tem que ter todo o cuidado pra que a cicatriz fique fininha e não fique muito aparente. Então, me fala, doutora, qual a diferença entre a abdominoplastia e a mini-abdominoplastia? A abdominoplastia é quando você tem flacidez acima do umbigo. Porque a flacidez acima do umbigo só tem jeito se você descolar todo o abdômen até em cima pra poder puxar. E aí, você refaz o umbigo, né? Recoloca ele numa posição superior. O mini-abdômen é quando você só tem aquela flacidez abaixo do umbigo. Não precisa mexer em cima. Porque são distrias, flacidez... Isso, aí você só retira um pouquinho de pele abaixo do umbigo. É uma cirurgia bem menor, a cicatriz é menor também. E a lipo? A lipoaspiração já serve pra retirar gorduras em excesso, né? Não é pra paciente obesa, que tá acima do peso. É mais aquelas gordurinhas localizadas, no caso. Isso, pra fazer a escultura, né? Pra poder dar um formato no corpo. Então, ela é colocada através de uma cânula, que é ligada num aparelho, e aí faz um vácuo e vai aspirando a gordura. Deixa eu perguntar. A lipo abdominal, ela é o mesmo procedimento de quando faz a lipo de papada? É o mesmo procedimento, porém, com cânulas menores, né? Na cirurgia da papada, a cânula é bem menor. Então, pra áreas menores, vai mudando o tamanho das cânulas. Tá vendo, gente? Eu sou cheia de dúvidas e eu aposto que você também. Tava conversando com a doutora Fernanda, que a gente vai abrir um espaço pra que você tire todas as suas dúvidas. Inclusive, falei com a doutora Fernanda pra que a gente abrisse esse espaço pra você que tá em casa, pra tirar as suas dúvidas, tanto no Instagram da Belly Plástica, como no Geração Gazeta Oficial, pra que a gente abra, né, Fernanda? Pra as pessoas tirarem suas dúvidas, dizer o que tem, o que quer saber pra que a gente sempre venha aqui tirar, canalizar, né, todas essas dúvidas. Isso, exatamente. Só mandarem aqui pra Luciane, pra produção do programa, que a gente responde. É, porque, vou dizer pra vocês, quem quiser também fazer avaliação, logicamente, é só procurar também. Dá pra agendar pelo próprio Instagram ou tem um telefone específico, doutora? Tem o telefone da clínica, né, que é o 992-13-2142, ou você pode agendar pelo Dr. Alia, que é um aplicativo que você entra na internet e você consegue agendar sem ligar. Pronto, tá vendo, gente? É muito fácil e, claro, tá com dúvida? Procura a gente, né? Isso aí. Se liga só no movimento Chegouro do Intervalo Comercial. Tchau. Tchau.